Aconteceu na tarde deste último domingo na Avenida Fortaleza algo diferente aos olhos da população guarainse. Domingo radical, assim foi marcado o último final de semana de Guaraí. Nós estamos na Avenida Fortaleza onde acontece o primeiro circuito, o quarto de Guaraí, onde os guaraienses podem prestigiar um esporte de outra forma, um esporte radical. O prefeito municipal de Guaraí na sua administração apoia todas as secretarias e com a juventude, o esporte e turismo não é diferente. Francisco Júlio apoiando o evento diferenciado. Ele conversou com a nossa equipe e falou sobre o evento. Para a gestão municipal é uma satisfação muito grande estar promovendo esse kart show para a nossa comunidade prestigiar um evento esportivo do automobilismo que já faz parte das competições a nível nacional. Estaremos realizando muitas outras atividades esportivas para integrar a nossa juventude ao esporte. O que nós desejamos é que a nossa gestão possa fortalecer cada vez mais os vínculos das iniciativas esportivas em nossa sociedade. Porque nós entendemos que o esporte é um meio de lazer, sadio, onde a gente pode estar trazendo a nossa juventude para participar de eventos sociais cada vez melhores. Estou muito feliz da Prefeitura Municipal de Guaraí, em nome do prefeito Francisco Júlio, e da Secretaria de Juventude Esporte e Turismo, que está trazendo essa opção de lazer fantástica para a população guarainse. Quero dizer que essa gestão, ela prioriza isso, prioriza as benfeitorias para a população, prioriza o lazer, prioriza coisas boas para as famílias guarainenses. Muitas dessas virão. Conto com o apoio de cada um de vocês e com a presença de vocês. Esse evento é de vocês e é para vocês. Muito obrigado a todos, tenham uma boa corrida, fiquem com Deus, um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. A equipe Aspecto de Colinas Tocantins não fez feio perante a população guarainse e deram show na pista. Um dos parceiros da Secretaria de Esporte é o secretário de Infraestrutura Executivo, Enaldo Lucena. Através da Secretaria da Infraestrutura, como secretário de Executivo, nós fomos convocados para poder ajudar no percurso, na parte de levantamento de todo o circuito, com o apoio da Secretaria da Juventude de Esporte e nós fizemos com que as pessoas pudessem participar e é um grande evento para Guaraí nesse sentido. O campeonato regional acontece em duas etapas, uma já aconteceu em Araguaína, outra em Guaraí e as outras em Colina, nos bairros. A premiação foi em troféus. Os guaraienses apreciaram de perto o esporte diferenciado, mas com muita responsabilidade e segurança.